Fale contigo, eu assumo Tu foste embora, entendo Mas ficou tanto amor Estumei sem planos Preciso ouvir Ouvir quem me queres Sentir que não me queres Que não foi desta que acabou Todos falam de ti Como fui um bom Te perdi porque tampouco é Já não sei mais Como tu estás Todo se foi Sonar, sonar, sonar e vou Onde tu estás Preciso te ouvir Onde tu faz Estou com o receio que me falem Que tens outro Sabes que eu não vou aguentar Se souber que mais alguém se pulou a ti Tu sabes que eu te amo Não há espaço para mais ninguém Eu não agi certo, eu não agi Mas preciso de ti, é Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres Que não foi desta que acabou Todos falam de ti Todos falam de ti De como foi um bom Eu te perdi por tão pouco é Já nem sei mais Como tu estás Tudo se foi Saudade, 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 saudade e vou Onde tu estás Preciso te ouvir Onde tu faz Preciso te ouvir Onde tu faz Saudade, saudade, saudade e vou Saudade, saudade e vou Como tu sei mais Como tu estás Tudo se foi What the fuck! E do you know what it means? Tudo se foi No. I don't know what it means Everything gone Ah.. É o que eu vivo para! Eu sei! Se você está cantando por fora e você quer que você participasse... Sim! Você está teando de meu fome! Eu sei, eu sei... Eu preciso beber... Eu não sei o que eu coloquei... Onde está a água? 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 É um pouco complicado... Não... Eu sei! Onde está a água?